Será divulgado, considera a palavra por um minuto, o deputado Mauro Perira. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar o nosso colega, padre Luiz Couto, pelo 40 anos de sacerdócio que se comemora nesse dia. Parabéns e que Deus continue iluminando nós e a tua pessoa. Eu quero parabenizar todos os deputados e deputadas presentes e aqueles que virão no dia de amanhã porque nós vamos votar hoje um projeto de extrema importância para os estados que é a renegociação das dívidas. Projeto esse que foi debatido durante todo o ano e que para nós, em especial para o meu estado, o Rio Grande do Sul, é de extrema importância. O Rio Grande do Sul, 98, devia 9 bilhões, pagou 25 bilhões e hoje deve 52 bilhões. Depois de toda essa negociação, é muito importante, eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes e aqueles que estão em seus estados. Por favor, venha até aqui para votar porque o Brasil precisa de ter estados fortes. Não adianta nós termos na federação, é como uma família, ter um filho com problemas, um filho quebrado. Nós temos que ter estados fortes. Então, eu quero agradecer a presença.